Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio Guzzo, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Dessa vez estou trazendo um joguinho estilo RPG, um joguinho bem bacana para a gente passar várias horas se divertindo. É o Soul Knight, um jogo de cavaleiros aqui, onde você escolhe o personagem que você quer. Você pode desbloquear porque, está vendo aqui em cima no canto superior, a gente está com todas as moedas praticamente infinitas. Então vamos atualizar aqui o nosso amigo, vamos voltar e a gente vai ser ele aqui. Vamos selecionar ele, dar sequência, aqui já aparece o direcional para a gente dar sequência aqui. Vamos na primeira portinha aqui. Então esse é um jogo de ação, onde você enfrenta vários oponentes aqui. Você joga poder dependendo do personagem que você for pegar, cada um tem um poder diferente. E aí é sobrevivência, você destruir todos os oponentes que estão na área, até ir passando de fase. Um joguinho bem rápido, eu achei pelo estilo que é, e bem bacana aí para a gente se divertir durante várias horas. Lembrando que esse jogo dá para jogar até em 4 pessoas, então é um jogo bem bacana para jogar com os colegas e amigos. Então você vai fazer o que? Se inscreve no canal do YouTube, ajuda a gente, deixa o seu like, ativa o sininho aí de notificação para você sempre receber as informações das últimas postagens que a gente fez para você usar todo o conteúdo dos jogos e você não ficar de fora aí da diversão que a gente está trazendo para vocês. Então está um jogo bem bacana, com tudo desbloqueado. Espero que vocês façam o download aí, gostem do estilo do jogo. E também deixa o like para ajudar o canal e compartilhe todo o conteúdo. Para fazer o download é bem fácil, você aí só tem que seguir a descrição abaixo do vídeo do YouTube e lá vai ter o link para você ser direcionado diretamente para o nosso site, ok? Então vou estar mostrando para vocês aqui, o site que você vai ser direcionado é esse aqui, caiãogames.blogspot.com e quando você for direcionado para lá, lá você vai encontrar uma variedade enorme de jogos para estar instalando aí no seu aparelho, ok? Então lá você escolhe que tipo de jogo você gosta, faz o download do jogo, testa no seu celular e deixa o seu comentário para a gente saber se está tudo ok e se está rodando 100% aí no seu aparelho. Então se inscreve no canal, compartilhe, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like aí para ajudar o canal a crescer e aproveite 100% do conteúdo, ok? Deixa o meu grande abraço, meu salve e até o nosso próximo vídeo, valeu!